Vocês perceberam que as mulheres corriam com medo e com alegria? Perceberam que no Evangelho disse que as mulheres quando viram que Jesus tinha ressuscitado, elas tiveram medo e ao mesmo tempo alegria. Medo por causa do inesperado, medo por não saber o que iria acontecer depois, medo de estar diante de Deus, medo de se deparar com Deus, medo de se deparar com algo tão grandioso como a ressurreição, mas misturado a este medo, aquelas mulheres tinham uma alegria enorme, porque sabia que Jesus havia vencido, Jesus havia ressuscitado e elas tinham alegria, sabe porquê? Porque tudo aquilo que Jesus havia dito e prometido, Jesus cumpriu. Ele estava vivo, ressuscitado. A alegria é um fruto da ressurreição. A alegria é própria de quem sabe que Jesus ressuscitou. A alegria é própria de quem sente que Jesus está vivo. Por isso que Jesus vivo e ressuscitado diz para você, alegrai-vos, é, alegrai-vos, porque foi feito algo grandioso por você. A alegria é porque Jesus ressuscitou. A alegria é porque Jesus venceu a morte. A alegria é porque você não morre mais. A alegria é porque aqueles que nós amamos e que foram hoje acolhidos por Deus na morte, já não morrem mais, mas vivem a alegria da ressurreição. A alegria é porque a nossa história não termina no sepulcro. A alegria é porque nós temos certeza que nós venceremos com Jesus. A alegria é porque se Jesus passou por tantas dores e sofrimentos e venceu, nós também vamos vencer e nós também vamos ser vitoriosos. A ressurreição de Jesus mostra para nós que este é o caminho que nós passamos. Passamos até pela dor, passamos até pela morte, passamos até pelo sofrimento, mas sempre e por causa de Jesus nós vamos vencer. Mas dá medo? Dá medo. O medo é misturado com a alegria. Nós estamos vivendo um tempo de tanto medo, não estamos? Medo do vírus que cresce a cada instante. Medo dessa pandemia que leva as pessoas que nós amamos tanto. Medo da gente não saber o que vai acontecer depois. Medo do desemprego. Medo do negócio que nós temos passar pela situação de crise. Medo porque de repente eu não sei se depois que tudo isso passar, como vai estar a minha família. Mas veja o que o evangelho falou para nós hoje. Mesmo ao lado desse medo, nós precisamos ter a alegria, a esperança, a certeza, porque nada é maior, nada é maior do que a ressurreição de Jesus. Nada é maior do que o amor de Deus por nós. Por isso Jesus, neste evangelho, ele diz, não tenha medo. Não tenha medo. Se o medo está na nossa vida como algo natural por causa do desconhecido e porque a gente não vai saber e ainda não sabe o que vai acontecer amanhã, Jesus pede para que a gente, não tendo medo, se encha de alegria. E aí nós vamos entender que aquelas mulheres tinham medo, não sabiam o que ia acontecer, mas tinham alegria, porque sabia que Jesus venceu por elas. E se Jesus venceu por nós, podemos até ter medo, uma pontinha de insegurança, mas temos que nutrir em nosso coração a alegria de saber que Deus não nos decepciona, não abandona você e lhe dá a cada tempo, a todo tempo, a vitória que você precisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.